Terminologia Arquivística Parte 01 Abreviatura Representação de uma palavra por meio de alguma, S, de suas sílabas ou letras. Ver também sigla. Acervo Documentos de uma entidade produtora, entidade produtora ou de uma entidade custodiadora. Acessibilidade Condição ou possibilidade de acesso, 1, 2, acesso, 1, 2, acesso, 1, 2, serviços de referência, serviços de referência e informação, informação, documentação, 2, mentação, 2, mentação, 2, e comunicação. Acesso Uma possibilidade de consulta a consulta documentos e documentos informações. Informações 2. Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a documentos promover sua utilização. Acondicionamento Embalagem ou guarda de documentos visando a sua preservação e preservação acesso, 1. Acumulação Reunião de documentos produzidos e barra ou recebidos no curso das atividades de uma entidade coletiva, pessoa coletiva ou família. Aditamento Informação acrescentada a um documento para documento alterá-lo, explicando ou corrigindo seu conteúdo. Administração de arquivos Direção, supervisão, coordenação, organização e controle das atividades de um arquivo, 2, arquivo, 2. Arquivo, 2, também chamada gestão de arquivos. Alinação Transmissão formal da custódia ou custódia-propriedade de documentos ou documentos-arquivos. Amostragem Técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, documentos elege-se um subconjunto representativo do todo. Ampliação Cópia de um cópia documento com documento às dimensões ampliadas. Anexação Juntada Em juntada caráter definitivo, de documento ou documento-processo a outro processo, na qual prevalece, para referência, o número do processo mais antigo. Anexo Um documento ou documento-processo-processo juntado, em caráter definitivo, a outro documento ou processo, eventualmente de mesma procedência, por afinidade de conteúdo. 2 Depósito 1 Depósito 1 Fora depósito 1 Da sede do arquivo 2 Arquivo 2 Anopistógrafo Documento escrito ou impresso de um único lado. Documento ver também o pistógrafo. Antroponímia Estudo dos nomes próprios de pessoas, antropônimos.